E o Centro de Meteorológicos, né, estão emitindo aí alertas para altas temperaturas que chegarão em Mato Grosso do Sul a partir desta sexta-feira. Se você acha que está quente, vai ficar mais quente ainda, viu gente? Os termômetros podem chegar até 42 graus aqui em Três Lagoas e fica um alerta aí para os cuidados com a saúde, principalmente aí com as doenças virais. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. Os mapas meteorológicos apontam uma grande massa de ar quente que avança pelo sul do país. Com o avanço dessa massa de ar quente, os termômetros estarão em elevação. Já neste final de semana, a máxima prevista é de 38 graus. Na próxima semana, os termômetros podem registrar 43 graus aqui em Três Lagoas, como explica o meteorologista Natálio Abrão. Modelos de tempo para os próximos dias indicam que não só Mato Grosso do Sul, como todo o sul do país, estará sob a influência de uma massa de ar quente com variações de temperaturas que podem significar um alerta muito sério devido aos valores que devem se aproximar e até ultrapassar os 42 graus entre os dias 15, 16 e 17 da próxima semana. Esta massa de ar quente não tem precedentes na climatologia de Mato Grosso do Sul e, portanto, esses valores podem indicar que essas máximas ultrapassem esses números. O sul do país, há uma previsão de que as temperaturas entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul tenham temperaturas entre 41 e 43 graus, com sensação térmica de 52 graus. Isto no decorrer da próxima semana. Esses históricos números podem indicar que serão as temperaturas mais elevadas da história do verão em Mato Grosso do Sul. E com os termômetros registrando até 42 graus, é preciso que você cuide de sua saúde. Boa alimentação, exercício físico e sem esquecer da hidratação. No verão, as temperaturas altas e a umidade caminham de mãos dadas, condições ideais para a proliferação de micro-organismos que provocam doenças e a sua disseminação. Seja pelas condições de desenvolvimento dos vetores que transmitem as doenças, seja pela época em que, com viagens, férias, festas, os cuidados são relaxados. Desta forma, é muito importante estar atento aos sintomas das doenças, tratamento e, mais ainda, seguir alguns cuidados buscando evitá-las. São, primeiro, o bom senso, a hidratação, lavagem de narinas, prestar atenção nos sintomas, se as pessoas já viveram aquilo, ou por experiência própria, ou cuidando de outras pessoas, crianças e idosas. Então, febre alta, procure, falta de ar, procure. Uma coriza leve, algo que você perceba que não é tão exuberante, não tem, assim, a grande necessidade de se expor. Aguarde um tempinho e vê. Lógico que a gente tem que tomar um certo cuidado quanto a isso, porque a gente tem a Covid, né? Covid-19, que os sintomas se aproximam muito, e, na verdade, é uma síndrome gripal, então, às vezes, nos confunde. Por isso que a gente tem feito testes e afastamento, para que a gente evite de proliferar. Mas, se a gente pensar que, hoje, já tem uma grande quantidade de pessoas vacinadas, e que, graças à vacinação, os sintomas são mais leves, e que a gente tem tido índices de internações menores, a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo. O que a gente não pode permitir que aconteça é ficar tranquilo e relaxar. Eu fico tranquilo quanto ao vírus, porém, eu mantenho as medidas de segurança. Nós abreviamos demais o relaxamento. Nós nos aglomeramos demais nos últimos tempos. Festas, bailes, comunhão com um grande grupo de pessoas. Eu acho que nós colocamos a carruagem à frente dos bois. Deveríamos esperar um pouco mais. Para toda a população que está em casa, evitem. Parece chover no molhado, a gente tem ouvido falar muito isso, mas eu acho que é, nesse momento, fundamental ter um cuidado de ficar um pouco afastado, até para que esses vírus comecem a se dispersar e a gente poder retomar a vida num ciclo normal.